O Faial é uma ilha que resume um bocado o arquipélago dos Ossosco. Nas suas paisagens encerra crateras, baías, enciadas. O que distingue efetivamente o Faial das outras ilhas será o vulcão dos Capelinhos. Uma paisagem mais recente de Portugal. É carregada de história, quer não só por ter sido uma erupção estudada por cientistas naquela altura, que podiam vê-la do mar, a primeira erupção marinha estudada com o telefone, que era o telefone do farol, que podia ser bem estudada, mas também pela demografia que provocou nos Açores. Ou seja, permitiu a imigração de mais de 100 mil açorianos. Na ilha do Faial foram mais de 10 mil. Mudando a demografia dos Açores, implementando uma grande população nos Estados Unidos açorianos. E hoje em dia é um ponto de referência para o turismo, quer do Faial, quer dos Açores, como local obrigatório de visita. Podia-se distinguir uma paisagem dentro do Parque Natural, com certeza que seria o vulcão dos Capelinhos. No entanto, também tem a cidade da Horta, que é um centro de Parque Natural. É uma cidade cosmopolita, onde a sua marina é a quarta maior do mundo em termos de oceânica. E é uma cidade muito característica, muito cosmopolita e muito interessante. Em termos de parque, há algum roteiro, digamos, que pudesse sugerir pela riqueza ou de espécies endémicas ou de paisagens, de um património natural e paisagístico da ilha? O Parque Natural do Faial são 30 km² da área terrestre, 179 da área marinha. E tem em 400 de interpretação, que em conjunto funcionam muito bem para mostrar a biodiversidade açoriana, que se começarmos aqui no Aquário de Porto de Pinho estamos a falar da biodiversidade marinha. A Casa dos Dabne, que também aqui monta aqui, é uma casa, um museu de história de uma família muito importante na Horta. Depois, subindo ao Jardim Botânico do Faial, consegue perceber a flora natural dos Açores. E se for ao centro de introdução do vulcão dos Capelinhos, consegue perceber a geologia. Ou seja, estes conjuntos de centros ajudam muito bem a interpretar a paisagem do Faial. E paralelamente, temos 10 trilhos pedestres, abertos ao público, sendo que o que eu sugeria aos mais afoitos seria a grande rota do Faial costa a costa, 800 mil anos de história. Porque começa na ponta mais antiga da ilha do Faial, com 800 mil anos, e acaba no vulcão dos Capelinhos, que é a parte mais recente do vulcão dos Capelinhos, passando pela carretera da caldeira do Faial, que ali em si encerra um monumento à biodiversidade. De facto, dentro daquela caldeira, temos cerca de 75% das espécies endémicas do Açores existem lá. Ou seja, não é todas as espécies que existem lá, mas 75% das espécies estão lá presentes. Ou seja, é um santuário de biodiversidade. Para os mais que querem fazer coisa mais ligeira, eu aconselharia o trilho dos 10 vulcões, que são 19 quilómetros, que já se consegue fazer em poucas horas. Este trilho consegue encerrar em si, então, a Península do Capelo, que é uma península mais recente da ilha do Faial, e que passa por 10 principais vulcões, passando pela levada da ilha do Faial, que é uma estrutura hídrica construída em 1961, e que foi a mais importante obra hídrica nos Açores daquela década. Aquilo que me parece, é que talvez o mais indicado, é começar pelos centros interpretativos como ponto ou porta de entrada para o parque. O que eu sugeri à pessoa é, se tiver bom tempo, venha cá para fora e faça tudo o que puder fazer cá fora. Vá fazer o whale watching, a observação de Cetáceos, vá mergulhar, vá aproveitar a fazer trilhos pedestres, ver a caldeira do Faial. Se tiver o tempo um bocado mais complicado, então visite os centros de interpretação. Mas a lógica seria, se a pessoa tiver a hipótese de fazer uma boa visita à ilha do Faial, é começar pelos centros de interpretação, absorver a informação que tem lá, e depois, obviamente, visitar a parte exterior. O que eu também aconselharia era a visita à fábrica da baleia, que há ali em Porto Pinho, onde está lá um esqueleto da baleia montado, onde a pessoa pode ver um esqueleto de baleia.